Vamos lá então, estamos no ar aqui pela Rádio Progresso de Montenegro ao vivo e gravado pela JPTV com o programa Estúdio Aberto, principais informações que a gente traz aqui dentro da nossa programação, comigo João Carlos Fabrasil, muito bom dia Fabrasil. Bom dia Adriano, bom dia aos nossos prezados ouvintes que nos acompanham diariamente neste programa, aliás diariamente não, de segunda a sexta-feira, o Estúdio Aberto das 11h30 ao meio-dia, com o Adriano aí nos trazendo as notícias e a gente fazendo alguns comentários pertinentes e às vezes nem tanto. Bom, estamos transmitindo ao vivo pela RPM e as pessoas podem assistir a qualquer hora do dia pela JPTV e o portal JP News, é uma coisa bacana. Beleza, qual é o endereço? Vamos dar o endereço certinho para o pessoal acessar e também, além de nos ouvir, pode ver também, isso é interessante. Para quem está ouvindo a gente agora ao vivo e quiser ver o programa gravado, entra no portal do JP News, que é o www.oprogressoonline.com.br. É só entrar ali e vai ter disponível o nosso estúdio aberto. Bem, Fabrasil, começamos com a informação. Secretaria Municipal da Saúde de Montenegro realiza ações alusivas à Semana da Mulher, que aliás inicia hoje as atividades e vão até o dia 9. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Eleusia Garcia da Rosa, toda a programação foi pensada a partir do encontro com a Ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário. Além disso, a Secretaria apoia os eventos propostos dentro do projeto da Semana Municipal da Mulher Montenegrina, que será realizado de 5 a 8 deste mês. Portanto, são dois eventos, a Semana da Mulher e a Semana Municipal da Mulher Montenegrina. Pois bem, é uma boa lembrança que seríamos nós homens se não tivéssemos essas companheiras ao nosso lado, as mulheres, bonitas, sempre queridas, sempre amáveis, sempre nos acompanhando. E nós temos o dia, o dia da mulher, que será no próximo sábado agora, dia 8. Um dia dedicado a elas e muito bem dedicado. Quem criou esse dia teve uma feliz lembrança. E a Secretaria Municipal de Saúde, aderindo a essas comemorações, o Dia da Mulher, a Semana da Mulher, também está fazendo a sua parte, fazendo uma programação especial para a mulher montenegrina, que deverá comparecer, que deverá estar presente. Mulher é amiga, é mãe, é companheira, é amante, ela é tudo. Ela é o, digamos assim, é o ar que nós respiramos, é a flor em forma de mulher. A mulher merece todo o carinho do homem, todo o carinho entre elas também e principalmente dos seus filhos, que ser mãe, como disse o poeta, é padecer no paraíso. Realmente é difícil ser não só mãe, como também pai nos dias de hoje, já que os apelos são tantos para levarem as crianças para subterfúgio, para uns mundos diferentes daqueles que nós estamos acostumados a trilhar. Existe muita, mas muita mesmo, oportunidade das crianças se desviarem do bom caminho. E o pai e principalmente a mãe devem estar muito atentos para isto. Parabéns, mulher montenegrina, parabéns você que luta junto ao seu marido, ao seu noivo, ao seu namorado, aos seus amigos, não é? Você é uma batalhadora, é uma guerreira. Então a nossa homenagem nunca é demais e nunca é suficiente. Muito bem, Fabrasil. Notícia aqui do portal JP News. Consulta Popular entrega novas viaturas à região. No dia 3 de março, na semana que vem, serão entregues em Montenegro 14 novas viaturas da Brigada Militar para serem distribuídas em 13 cidades contempladas no Vale do Caí. São nove automóveis e cinco caminhonetes para o policiamento da região. Nesta data, Montenegro também terá como hóspede oficial o Coronel Fábio Duarte, comandante-geral da Brigada Militar. Bela notícia essa. É uma bela notícia, até mesmo porque hoje os PMs não fazem aquilo que se fazia antigamente. o policiamento a pé. Eu não sei se você lembra, você é muito jovem, Adriano, das duplas Pedro e Paulo. Não, não lembro. Não lembra, né? Daí que vem o nome, Pedro e Paulo, né? É, é aquela dupla de Santos, né? São Pedro e São Paulo. Então eles andavam dois a dois na cidade, policiando a cidade toda. Hoje não existe mais o policiamento a pé, e sim apenas de veículos. Eu já condenei isto. Eu acho que a presença... Aliás, dia passado, essa semana passada, eu vi um PM na rua, caminhando ali, ele estava em serviço pela postura dele. Mas não se vê mais PMs nas ruas de Montenegro. Eles andam somente em viaturas. Então, se vê em mais viatura, teoricamente, há uma opção maior de policiamento. Deverá, pelo menos, ter. Principalmente em Montenegro, que é a maior cidade da região. Há que mais fatos acontecem, né? Que têm que ser atendidos pela polícia. E é uma boa notícia, como você disse, Adriano, claro. Mais uma viatura para a Brigada, não só em Montenegro, mas no Vale do Caí de uma forma geral. E a gente parabeniza a Brigada Militar por ter mais veículos à disposição de seus homens que nos dão segurança, nos dão tranquilidade. Eu entendo que a presença do policial sempre é importante, porque onde a polícia chega, a bandidagem sai. E nós sabemos que a presença da Brigada é muito importante. E a Brigada, aliás, é uma entidade mais que centenária, e que sempre, sempre, ela soube se portar muito bem com o povo gaúcho. Porque, afinal, o brigadiano é o gaúcho fardado. Então, eles são nossos vizinhos, moram próximo, e eles nos dão segurança. A gente tem que respeitar muito o pessoal da Brigada Militar. Porque parece, para certas pessoas, Adriano, a presença do brigadiano só é boa quando é a favor dele. Quando ele vai atender uma ocorrência na qual ele está envolvido, e que é favorável a ele, ah, a Brigada é tudo. Mas tem muita gente que usa termos pejorativos para os brigadianos. Eu não vou dizer aqui, porque é muito desagradável. Mas a verdade é esta. O pessoal da Brigada, ele se corresponde muito bem com a população gaúcha. Muito bem. A não ser em certas ocasiões, quando eles precisam usar de força. Aí eles usam. Para isso, eles são policiais militares. Mas, normalmente, aqui em Montenegro, as ações da Brigada são sempre muito bem feitas, muito corretas. As abordagens e tudo mais. Mas eu já fui abordado nessas barreiras policiais de trânsito. Muitas vezes me vinha, ah, não, é tu, Fábrasil, pode passar e tal. Digo, não, mas eu vou passar, mas eu estou com a documentação indígena. Não, não, a gente sabe, tu é um homem que a gente conhece e tal. Mas eu acho muito importante também, o pessoal quase sempre acha muito ruim as barreiras que a polícia faz para verificação de documentação. O pessoal não gosta. Mas eu acho muito importante, muito importante, isso é muito bom. Isso nos traz segurança, veículos roubados, veículos que desapareceram, muitas vezes estão rodando por aí, pessoas sem habilitação, carro sem pagar o IPVA, enfim. É uma série de coisas que, ali no momento, são verificadas. Isso é bom para todo mundo andar em ordem, dentro daquilo que preconiza a lei. Muito bem. Olha só, o promotor de justiça de Monterego, o doutor Tomás Coleto, participou do programa Ambiente Natural da JPTV e falou sobre a atuação do Ministério Público nas questões ambientais. Segundo Coleto, muitas vezes o Ministério Público é obrigado a cobrar aquilo que já foi determinado em outras esferas e que acaba não sendo cumprido. A reclamação dele é justamente isso, que outros órgãos determinam e o infrator acaba não praticando aquela determinação, não cumprindo aquela determinação, depois sobra para o Ministério Público que tem que perder tempo fazendo com que aquele cidadão cumpra o que já tinha sido determinado e não foi cumprido. Isso é muito comum. O Ministério Público, atendendo a outros órgãos públicos, chama as pessoas e determina que se faça. Porque a maioria das pessoas, a Prefeitura diz, olha, não pode cortar árvore, chame o pessoal da Prefeitura, não pode jogar lixo aqui, não pode jogar lixo ali. No entanto, a gente vê. A gente sabe que acontece, isso ocorre, o pessoal colocar lixo nas vias públicas, aqui perto do Baxio, na subida do Morro, e a gente sabe disso. E aí, então, isso vai parar no Ministério Público. Por quê? Nós, povo, nós não somos educados, com uma grande exceção, obviamente, mas eu já vi carrão, carrão de luxo, do ano, bonitão, todo com película, a gente não sabe quem é que está lá dentro. De repente, baixa o vidro da janela do carro, uma mão sai e joga um saco de lixo ao lado da via na qual ele está trafegando. Beleza, né? Então, é aí que o Ministério Público tem que atuar. E eu entendo assim, como o Adriano disse, perdendo tempo, que pode estar tratando de questões muito mais importantes. O Ministério Público pode estar fazendo outro tipo de serviço mais importante. Não, tem que estar cuidando daquelas pessoas que não têm educação e que não têm um compromisso com a sua comunidade, que não têm um compromisso com o meio ambiente, com a natureza. E a natureza, a gente sabe, ela é muito sábia. Ela devolve aquilo que nós jogamos para ela. Seja de que forma for, ela devolve. Podem ter certeza que isso vem. Ou seja, através de chuvaradas, de granizo, enfim, alguma coisa a natureza faz para descarregar, digamos assim, aquilo que o homem lhe coloca, mal colocado. Então, ela tem que, de uma forma ou de outra, tirar fora tudo isso que o homem lhe faz para se restabelecer novamente. Muito bem, Fabrasil, olha só, vamos falar agora. Doze anos de escravidão e gravidade são os grandes vencedores do Oscar 2014. O filme com Sandra Bullock ganhou sete prêmios em noite especial para o cinema hollywoodiano. Tu és um apreciador aí da transmissão ao vivo do Oscar, João Carlos? Não, eu não vi. Até porque eu estou atualmente sem televisão. É, estou sem televisão, porque recentemente eu me mudei para a minha casa na cidade, que ficou, está quase pronta agora. Vim lá do sítio e a televisão ainda não foi para o seu lugar. Porque é muita trália para a gente colocar no lugar. Mas eu sei que este filme, Gravidade, com a Sandra Bullock, é um filme que, há mais tempo ele tem sido objeto da crítica cinematográfica. Dizem que é um filme muito interessante e eu acho que sim. Basta ver como foi este filme aqui em um lado com sete Oscars, né? Não é para qualquer filme isto. Então, deve ser um filme bom. Eu, agora, recentemente, aqui numa dessas videolocadoras aqui de Montenegro, eu já vi o banner anunciando o filme Gravidade. Confesso que 12 anos de escravidão eu não tenho nenhuma referência, não tenho conhecimento. E deveria ter, porque eu já fui, Adriano, não sei se tu sabes disso, crítico cinematográfico aqui para o jornal O Progresso. Eu fazia uma coluna chamada Em Foco. Tu ias ao cinema para comentar isso? Exato, exato. Eu normalmente assistia o trailer e ali eu já captava o enredo do filme, pegava alguma sinopse. Então, eu fazia comentários, uma coluna no jornal O Progresso. Isto foi lá pelos anos, final dos anos 70. Não tinha internet, então, para pesquisar no Google? Não, não tinha, não tinha. Tu não ia lá no Google, então, para pesquisar? Não, não era possível isso, porque não existia internet. Exato. Então, eu escrevia uma coluna toda semana comentando o filme que estava em cartaz. Se chamava Em Cartaz ou Em Foco, agora não. Eu acho que era Em Cartaz o nome da coluna. Você até pode uma hora dessa aí no arquivo do Progresso. É bacana, Em Cartaz. Dá uma olhadinha. Durante quantos anos, Fabrício? Olha, eu acho que foram uns dois anos que eu fiz isso. Dois anos em cartaz. Eu sempre gostei muito de cinema, muito. A sétima arte, eu gosto muito de cinema, porque, assim, eu até hoje não sinto aquele gosto de ver um DVD em casa. Pode ser uma tela grande e tal, mas não tem aquela sensação de cinema. Porque me parece assim, Adriano, no cinema, você desliga e você, conforme o filme, você penetra e começa a viver. Em casa, às vezes, o ambiente deixa você um pouco esparso do assunto, não prende tanto, não cativa tanto o filme como no cinema. No escurinho do cinema, é melhor. E é isso que eu penso. Mas, enfim, esses filmes são muito bons, são muito interessantes e importantes. Sabe o que eu estou comprando? Eu estou comprando filmes clássicos, antigos. Tipo assim, ó. Semana passada adquiri Zorba, o Grego. Conhece? Sim. É uma obra do Nico Casantizakis, que foi feita por Coca Yanis, é o nome do diretor, cujo primeiro nome eu não lembro, estrelado por Alan Bates e Anthony Quinn, com um desempenho maravilhoso do Anthony Quinn, dançando aquela música belíssima, tema de Zorba o Grego. Eu não lembro quem é o autor. Radjidakis, também é um grego. O filme é locado numa das ilhas gregas. Maravilhoso. Esse homem, o Zorba, ele tem uma filosofia de vida impressionante. Impressionante. Ele dá exemplos, assim, de como viver com alegria, ter a alegria de viver, ter aquela força vital. É muito bonito, muito bom o filme, é muito interessante, eu recomendo. Quando você puder, veja, Zorba o Grego. É um filme lá de 61, mas muito atual, sempre. Muito bem, Fabrasil, continuamos aqui com o estúdio aberto. Agora chegou a hora de falarmos de esporte. O Inter venceu bem na sexta-feira, jogando em Novo Hamburgo, 3 a 0. E o Grêmio, num sábado, tropeçou diante do São Paulo de Rio Grande, né? Pois é, mais uma vitória do Inter. Como é que foi o resultado do Grêmio, eu, sinceramente... Perdeu por 2 a 1 para o São Paulo de Rio Grande. Pois é, essas coisas acontecem. Há poucos dias foi o Internacional que perdeu de 1 a 0, né? Agora é a vez do Grêmio, quer dizer... É assim, futebol, como dizem, se ganha, se perde ou se empata. Numa partida, isso. Uma dessas ocorrências tem que haver. Nem sempre se ganha, nem sempre se perde. Então, é do futebol a vitória, a derrota ou o empate. O Inter, quando não coloca em campo o seu time B, ele sempre é mais propenso a vencer. Já o Grêmio não tem essa coisa de botar, não, hoje o adversário é o fulaninho, vamos lá com o time reserva. Não, o Grêmio é muito mais aguerrido, o Grêmio busca muito mais a vitória, o Grêmio busca muito mais o resultado final. Ele luta por isso. Já o Internacional é meio descansado. Eu não gosto dessa posição do meu time. Não gosto, sinceramente não. Porque todos os adversários, eu já disse isso aqui semana passada, eles são dignos de um enfrentamento à altura. Porque se não fosse assim, se eles não fossem boas equipes, não podem ser menosprezados, eles não estariam no Campeonato Gaúcho. É, é verdade. Se eles não fossem uma forcinha aí de segunda linha, eles não estariam ombriando com o Inter e com o Grêmio. Então, são times que merecem respeito. Não se pode tratá-los como já ganhei e entrar de salto alto em campo. O Grêmio não tem feito isso. Perde de vez em quando, mas é mais aguerrido que o Internacional. Ok, agora a gente continua com mais informações aqui do nosso estúdio aberto. Estúdio aberto trazendo notícias. Notícias, agora vamos falar de notícias internacionais. Jatos de combate russos violam o espaço aéreo da Ucrânia. A Força Aérea Ucraniana afirma ter identificado duas invasões. Infelizmente, ainda nessa área do leste europeu, continuam esses conflitos, né, João Carlos? É, é verdade. Parece que a Rússia ainda não entendeu que hoje ela não é mais aquilo que ela já foi há alguns anos passados, no tempo da Guerra Fria entre Rússia e Estados Unidos. Já houve a demolição da União Soviética. Mas eles querem, parece que Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia, parece que ele quer ter ainda preso às suas mãos, preso ao seu poder, aquelas repúblicas satélites da Rússia. Hoje a gente não admite mais isso. Ou são livres ou não são. Agora, esses aviões aí de guerra invadindo o espaço aéreo, não é possível. O pessoal já está apelando para a ONU, já está condenando essas ações e o mundo inteiro condena isto. Porque tem que deixar... os países são como pessoas, são como famílias. A gente tem que deixar as famílias se gerirem por si só. Não adianta eu ir lá na casa do Adriano e chegar lá e dizer, não, Adriano, isso aqui não pode ser assim, tu não pode agir assim, tu tem que fazer a tua vida desta forma. Essa parede da tua casa aqui está muito feia, desmancha, esse imóvel aqui não serve. Deixa cada um viver como é. Mesma coisa são os países. Tem que deixar a Ucrânia viver a sua vida. Porque aquele cidadão que lá estava de presidente, ele era um tirano também. Então, houve um movimento muito forte, principalmente em Kiev, e derrubaram o presidente. Ele fugiu. Ele está sendo procurado hoje. Ele fugiu da Ucrânia. E os russos estão se achando com o direito de tomar em conta novamente da Ucrânia. Mas aí, o presidente americano já disse, vai custar caro. Eu vi alguma coisa no jornal dizendo isso. Vai custar caro para a Rússia esta intervenção se eles fizerem na Ucrânia. Será que vem guerra de novo por aí? A falta de respeito à liberdade sempre leva ao perigo de guerra. Esta é a grande verdade. Lamentavelmente, o homem é lobo do próprio homem. Então, vamos aguardar para ver o que acontece. Porque duas potências como Rússia e Estados Unidos, o Barack Obama disse isso. Vai custar caro. Espero que não haja um confronto. Porque é muito perigoso hoje um confronto entre as grandes nações. Interessante que até hoje, Bachar Al-Assad não caiu, não saiu do poder. Nem com a ONU, nem com tropas de outros países. Ele continua lá. Firme, aferrado ao poder, matando muita gente. Muita gente morrendo, muita gente matando. Por um cidadão que já deveria ter libertado o seu povo. Mas não, aferrado ao poder, como o pai dele foi. Muito bem, Fabrasil. Agora, notícia nacional. O preso Roberto Jefferson passa mal e é atendido por médico particular. O delator do Mensalão, melhor dizendo, sentiu dores no estômago e fez exame de sangue na enfermaria do presídio. Eles, quando vão presos, a primeira coisa que eles sentem é um mal-estar, é ficarem doentes. Haja visto o José Genuíno, agora o Jefferson. Então, eles já vão lá sabendo. Agora, é interessante, não é, Adriano? Que a semana passada ele estava lá. Pedindo algemas. Pedindo algemas. Tem a fotografia dele. Queria ser preso, estava demorando a ser preso. Aí vai para a prisão e passa mal. Bom, a gente não deve descreer nas pessoas, mas quem sabe ele estava esperando uma prisão diferente e chegou lá e se deu mal. Agora, eu acho, entendo eu, eu não sei. Nunca fui lá, não conheço, não sei qual é a rotina de vida deles, mas parece que eles estão numa boa lá na prisão. Porque dinheiro não lhes falta. Prestígio não lhes falta. Eles devem estar, assim, muito tranquilos. Eu lembro também do famoso, o famoso juiz do trabalho, que foi preso e depois foi para casa, em prisão domiciliar. Ora, prisão domiciliar, convenhamos. Eu pergunto o seguinte, prisão domiciliar, será que fica um PM na porta da casa? Não. Será que alguém controla onde esse cidadão que está em prisão domiciliar, aonde é que ele anda? Ele tem uma vida normal. Ele tem uma vida normal. Cadeia, no meu entender, salvo o melhor juízo, e eu sou bastante linha dura, tem que ser o seguinte, vai para a cadeia e fica lá dentro e vive aquilo que os outros presos também vivem. Ou tu acha que Genuíno, Dirceu, Delúbio, o Jefferson vão viver a vida dos encarcerados? Não. Eles têm uma prisão especial. Eles devem ter tudo quanto é mordomia lá dentro. Dinheiro, repito, não lhes falta. Haja visto as vaquinhas que fizeram para eles pagarem as multas. Olha, o que é isso? Um pai de família que está desempregado, que está passando fome, e pior do que ele passar fome é ver os seus filhos passando fome, ele vai num armazém, vai num supermercado, vai numa padaria, rouba um pãozinho. Ele apodrece no fundo da cadeia, sem direito a nada. Agora, esses ladrões da República, esses ladrões dos cofres públicos foram presos e ainda enfrentaram a todos nós fazendo gestos, com as mãos, uns punhos para o alto, desafiando a lei e a população brasileira. Como quem diz assim, olha, eu continuo forte, eu estou aqui, eu sou o tal. E são o tal, porque a gente viu que quando eles tiveram que pagar as multas, num instantinho arrumaram dinheiro. Muito embora, eu não acredito que foi o povo brasileiro que deu aquele dinheiro. Não. Não foi o povo brasileiro que foi ao socorro dessa gente. Não. A gente sabe quem foi. Pense um pouquinho. Pense um pouquinho. Porque esse dinheiro veio muito rapidamente. Adriano, vamos pegar aqui na Casa da Comunicação todos os órgãos que nós temos aqui. Certo? TV, rádio, jornal, portal. Vamos fazer uma campanha em prol de um asilo. Você coloca na internet e faz uma campanha dessa para juntar um dinheiro para ajudar um asilo. E espere o resultado. Você vai se surpreender com esse resultado. Surpreender negativamente. Porque hoje parece que ninguém mais está disposto a dar dinheiro. E, no entanto, genuíno para esse pessoal todo aí, num instantinho arrumaram mais de 600 mil reais. Foi muito dinheiro que eles levantaram ligeirinho. Melhor do que o mensalão. Muito bem. Fábio Brasil, agora 11 horas e 55 minutos. A gente continua com o estúdio aberto pela RPM Rádio, que está ao vivo, e gravado pela JPTV. Olha só, notícia de Montenegro. O carnaval de Montenegro só sai se, em 10 dias, escolas prestarem contas do desfile do ano passado. Essa matéria foi postada na sexta-feira, dia 28 de fevereiro. Portanto, esses 10 dias já estão correndo. E o prefeito Palos Reis já disse, né? Se não houver a prestação, não haverá. Até pode haver o desfile, mas não haverá verba. Eu acho, eu entendo, eu penso que, se em um ano, do carnaval de 2013 ao carnaval de 2014, as entidades não prestaram contas, não vai ser em 10 dias que elas irão prestar. E mais, eu repito aquilo que eu já disse. Os carnavalescos não fazem nada por merecer esta verba que a prefeitura lhes dá. Porque eles passam o ano, que nem a cigarra, cantando, fazendo nada, não fazem uma promoção, não buscam trabalho em prol do carnaval. Quando é que os carnavalescos lembram do carnaval? Eles lembram do carnaval em dezembro. Ah, mas vamos na prefeitura pedir verba para o carnaval, o prefeito vai dar, não vai dar? Não prestam contas, não fazem promoções, não se ajudam. Deus ajuda quem se ajuda. Quem cedo madruga, Deus ajuda. Então, mas o que faz aí esse pessoal do carnaval? Só vão lá com o bonezinho na mão, com o perezinho na mão, lá no prefeito, pedir dinheiro a cada ano, e depois fica esse bate-boca para lá e para cá, esse diz que diz que vai ter carnaval, não vai ter carnaval, o prefeito vai dar dinheiro, não vai dar dinheiro. Mas o que é isso? Até quando vai perdurar isso? A cada... eu vejo isso há muitos anos. Não foi ontem, nem ontem, ontem. Há muitos anos acontece isso. Esse pessoal, de última hora, quer dinheiro para o carnaval. Ora, vamos trabalhar juntos. Vamos ajudar a prefeitura a nos ajudar. Vamos entrar com uma parcela de contribuição para o carnaval, para que a prefeitura nos dê também uma boa parcela em dinheiro para fazermos um belo carnaval. Vamos aguardar. Eu acredito que o desfile poderá sair, como o Adriano acabou de dizer. Mas dinheiro público, acho que, se o prefeito for à risca da sua palavra, ele não dará. Mas ele tem que manter a sua palavra. Por mim, se ele der, tudo bem. Se não der, tudo bem. Eu só entendo que carnavalescos que gostam de carnaval, como é que é? Aqueles de cor... Que horror isso, não é? Aqueles de cor, como disse um vereador na tribuna, na última quinta-feira. Ah, aqueles de cor que gostam de carnaval. Não, parem um pouquinho, meu amigo. Parem um pouquinho, nobre Edil. Não é bem assim. Os de cor gostam de carnaval. E os que não têm cor, os brancos, também gostam de carnaval. Então, não seja tão assim, com um certo ranço de racismo. Meu querido vereador Miller, qual é o primeiro nome? Márcio Miller, que disse isso na tribuna, que aqueles de cor... Não, todo o povo brasileiro, de um modo geral, gosta de carnaval. Não são só os negros, não. Eles gostam porque o samba está no sangue deles. Mas nós também, brancos, também gostamos. Por que não? Então, vamos aguardar, talvez, o desfile, muito pobre, mas que, pelo menos, atrairá uma multidão a Ramiro Barcelos. Muito bem, Fábio Brasil, obrigado pela participação. Vamos ficando por aqui com o nosso estúdio aberto. E até a próxima, João Carlos. Até a próxima segunda-feira, os nossos ouvintes. Fiquem com Deus. Segunda-feira, dia 10, tem mais. Ok, até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.